Olá, passando aqui para te convidar para o nosso próximo Univerciência, que tem muita pesquisa bacana para a gente conhecer. Tem estudo para a criação de medicamento de combate à Covid-19, tem pesquisa que usa a pele da tilápia para tratar ferimentos de animais vítimas de queimadura, e ainda, um piso tátil em favor da mobilidade da pessoa com deficiência visual. Confira tudo isso e mais no nosso encontro de sempre no Univerciência. Legenda Adriana Zanotto